Música Comemorando o 40º aniversário, o Fiat Panda chega em sua linha 2021 com atualizações e mudanças importantes na Europa, que destacaremos no decorrer do vídeo. Mas antes de passar todas as informações, peço a você que deixe seu like para fortalecer o nosso trabalho. E se ainda não for inscrito em nosso canal, se inscreva e ative o sininho das notificações. Esteticamente começamos pelo Panda Live, que apresenta luzes de neblina, novo para-choque dianteiro, uma nova inserção nas saias laterais e rodas de liga leve de 15 polegadas de metal escuro. Música Vários elementos exteriores pretos, incluindo o rack no teto, proteção lateral, caixas dos retrovisores e maçanetas, completam o visual. A nova versão Sport junta-se à gama Panda, com elementos esportivos que remetem à versão, como novas rodas de liga leve de 16 polegadas, pinças de freio vermelhas, vidros traseiros escurecidos e maçanetas, e espelhos retrovisores na cor da carroceria. Uma nova cor em cinza made está disponível exclusivamente no Panda Sport, com a opção de escolher parte superior do teto e retrovisores em preto brilhante. Já o Panda City Cross oferece uma aparência exterior mais robusta, com faras gilete com DRLs, retrovisores, maçanetas, bagageiros de teto e soleiras laterais pretas, rodas de liga leve de 15 polegadas, para-choques e skid plates na cor da carroceria, e uma nova cor em azul. Passando para o interior, o Panda apresenta bancos com estofamento atualizado, assim como paletas de cores revistas, e um novo painel amadeirado, que incorpora lascas de madeira reciclada. Há também uma nova central multimídia de 7 polegadas, compatível com sistemas Android Auto e Apple CarPlay. Os clientes que procuram uma aparência mais exclusiva podem solicitar um pacote opcional, que inclui vidros escuros, pinças de freio vermelhas, e um volante em couro com costuras contrastantes em vermelho. Na motorização, o Panda tem debaixo do capô um novo motor 1.0 Firefly Hybrid 70 cv de potência, aliado a um gerador que recupera energia durante as frenagens e desaceleração, e armazena numa pequena bateria de 11 de lítio com capacidade de 11 amperi-hora, e a utiliza em potência máxima de 3,7 kW, para dar partida no motor em modo start-stop e auxiliar na aceleração, acoplada a uma nova transmissão manual de 6 velocidades. O Fiat Panda ainda está disponível com tração 4x4 para um motor 0.9 de 85 cv que equipa a versão Cross. Com relação aos preços, o Fiat Panda parte na Espanha de 8.491 euros, e chega nos seus 16.986 euros na versão Cross. Na Europa, assim como seu irmão Uno, o Panda de terceira geração apresentado em 2011 já sente o peso da idade, mesmo sendo líder de vendas na Itália há 8 anos, ao contrário do seu irmão brasileiro. Então é isso pessoal, esse é o novo Fiat Panda 2021. Me conte o que você achou aqui nos comentários. Então é isso, eu vou ficando por aqui, e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri